Olá pessoal, hoje nós estamos no condomínio Ville de Flor, um condomínio muito legal aqui na cidade de Garanjo. Logo quando você está chegando do Recife, vai ter aqui o condomínio Ville de Flor. Uma das vantagens desse condomínio é o tamanho dos lotes, tá certo? Então, esse lote aqui, para você ter uma noção, ele tem 14 de frente com 30 de fundo. Geralmente em Garanjos é 12 por 30, então aqui 14 por 30. Outra vantagem desse condomínio também é o saneamento, certo? Então ele é um dos únicos de Garanjos que é saneado. Um é o Ville de Flor e o segundo é esse, o restante não é saneado. Mas vamos lá, então eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui para mostrar para vocês nessa casa já a entrada, porque essa casa vai ter várias características diferentes, vários detalhes, tá certo? Então, já de início aqui, essa pedra, onde eu estou agora, essa entrada, o nome dessa pedra, pessoal, é pedra Itacolomi. Emílio, o que é que tem a ver? Tem a ver com o seguinte, essa pedra, ela não acumula aquele calor como se fosse um paralelepípedo, certo? Então ela não acumula o calor. Então esse calor aqui, ela dissipa. Com isso, sua casa não vai ser tão quente, que às vezes você dá uma volta na sua casa completa com concreto. O concreto, ele vai absorver o calor e em algum momento ele vai dissipar, vai jogar de volta. Então aqui não, ele pensou também nisso, o arquiteto pensou nisso. Então aqui você pode andar descalço, tipo assim, mas só um exemplo, seu perraico é imamendo, só para você entender. Então vamos lá. Então aqui, já de início, você vê que é uma casa toda solta, nessa lateral aqui. Ela é solta numa lateral, já já vou mostrar outra lateral. Mas aqui ele já vem toda essa área verde já pronta, já esse jardim, então ela é toda balizada, pessoal. Já lá na parte de trás, já tem um portãozinho. Lá atrás a gente vê mais detalhes. Mas aqui você vê a preocupação do dono dessa casa, só para você ter uma noção. Aqui ele botou um tipo de planta, que é a morea. Já botou também já a parte de pedra, que isso aqui é caro. Já comprei essas pedrinhas aqui já para mim, meu jardim. Essas pedras são caras. Aqui ele já colocou já outro tipo de planta, tá certo? Essa casa toda com balizador já à noite. Essa casa à noite fica linda, pessoal. Então vem para cá, Ivo. Aqui já essa frente, você vai ver que é uma frente bem, tipo, ela é muito bonita. Porque ele vê várias texturas diferentes aqui. Ele colocou ali um cinza, colocou ali a textura, no caso a cor de madeira. Que na realidade não é a cor de madeira, aqui é de madeira de verdade, tá certo? Já já vou mostrar essa porta. É uma porta maciça, bem pesada essa porta. Então aqui você vê que tem toda uma dinâmica, todo um desenho diferente. Ele fez um vazado também, o arquiteto fez um vazado aqui nesse balanço, que dá muito trabalho de fazer, muito trabalho mesmo. Então assim, quanto mais trabalho a obra dá, ela também vai ter mais beleza, tá certo? É claro que o dono vai investir um pouco mais, mas aí depois no conjunto da obra vai valer a pena. Então aqui, voltando para cá, toda a parte de balizamento já noturno. E várias plantas aqui, o buchinho, o pinheiro. E aqui também, ó, a gente chama crote, né? Isso aqui. E ele fez, ficou muito legal também, dracena, que é outro tipo também de planta que é muito bonita. Então resumo, pessoal. Aqui também já, esses pinheiros que também não são baratos, pinheiros não, palmeiras, também não são baratos, essas palmeiras. E aqui, ó, vê o acesso aqui da casa. Lá atrás a gente vai ter o espaço gourmet, já já vou mostrar. Então você pode ter o espaço gourmet pelo acesso principal. Ou se você tiver uma festa, alguma coisa, seus amigos vão chegar aqui e você já tem o acesso direto para o espaço gourmet. Não precisa entrar dentro da casa. Beleza? Deixa eu ver mais detalhes aqui. Então vamos lá. Aqui na garagem, na garagem, quando você chegar aqui na garagem, você vai ver já também outro diferencial. É coisa simples, mas no conjunto fica um negócio muito bonito. Nós temos aqui uma madeirada, essa madeira aqui muito top, essa madeira de primeira. Então aqui na garagem nós temos um cinza, tá certo? Depois temos o outro, tonalidade de cinza e o branco, juntando com a madeira. Então dá toda essa dinâmica, dá todo esse movimento. Beleza? Então agora vamos conhecer a parte interna da casa. Vamos começar agora pela sala. Então assim, uma sala bem interessante. O pé direito duplo, é bem alto aqui, pessoal. Então realmente você tem que vir ao vivo. Certo? Toda a parte de iluminação bem diferenciada. Temos aqui também a parte amarela, a luz amarela, que é mais confortável. E a parte luz branca. Janela também bem generosa, aqui nessa parte. Janela também aqui. Então é uma casa muito bem ventilada. Você abriu, aqui não é fixo. Tanto você pode abrir aqui, como nessa lateral também. Então é uma casa muito arejada. E outra coisa, essa casa é uma casa nascente. O que é isso, Emílio? O sol dela tá nascendo aqui na frente da casa. Então aqui essa sala não vai ser uma sala abafada. Vai ser uma sala bem legal. Eu tava falando da porta, pessoal. Então essa porta é uma porta muito boa. Aqui o material de jatobá é muito difícil, inclusive, você comprar a porta de jatobá. Porque é cara e geralmente tá em falta. Esse material não é um material fácil. Digital também. Então ela é uma porta maciça. Você vê aqui uma porta, inclusive, bem pesada. Tá certo? Aí você tem acesso aqui à porta principal. E pela garagem, você vem pra cá. Você vai sair aqui também. Vai sair na sala aqui também. Tá certo? Porque eu tô mostrando que tem algumas garagens que você, quando entra, você vai estar dentro da cozinha. Só um exemplo. Aqui você já tá nessa sala e também tem os acertos para as laterais da casa. Em relação à pintura, não só a pintura. Tudo nessa casa é de primeira. Tudo, tudo, tudo é de primeira. Porcelanato, tudo de primeira. Tamanho grande. Tudo no rodapé. Várias tomadas. Pra onde você quiser colocar um painel. Todo canto vai ter tomada. Tá certo? Então vamos conhecer aqui. Eu vou passar alguns detalhes pra vocês. Aqui é o lavabo. Então temos aqui uma pedra. Essa pedra branca. Eu vou falar dela lá na cozinha. Eu vou falar sobre esse granito aqui. E aqui nós temos o lavabo. Tá bom? Então sua visita vem pra cá. Vai participar do jantar ou alguma coisa. Vai utilizar essa área aqui que é o lavabo. Tá bom? Agora nós vamos ir aqui pra parte interna. Que também é bem interessante. Que a parte íntima, ela não tá diretamente lá na sala. Então você vem pra cá. É uma parte bem íntima mesmo. Eu tenho esse corredor que ele vai interligar toda essa parte aqui íntima. Aqui vai vir um quarto. É uma suíte. Então também todo o material de primeira. Tudo tinta. Tudo de primeira. Tá certo? Todos os quartos. Já tem a pré-exposição do ar-condicionado. Todos os quartos também já tem já a parte da cortina. Beleza? Outra coisa. As portas. As portas dos quartos. As portas internas são tudo também de madeira maciça. Porque tem algumas portas, pessoal. Que o pessoal faz. Que bota aquela porta uca. Então aqui não é porta uca, certo? É a porta maciça. Toda a ferragem pado. Então quem sabe que é bom a marca pado ou a marca boa. Aí eu queria falar pra vocês aqui o seguinte. São dois quartos. Esse quarto. Junta com outro quarto. Mas eu não vou pro outro quarto agora. Tá certo? Aqui a gente chama o banheiro canadense. Que é um banheiro para dois quartos. Mas eu vou mostrar agora um negócio aqui. Um detalhe. Vem pra cá aí, por favor. Porque o que acontece. Geralmente o pessoal, os construtores. Até uma dica pra você que é construtor. Mas às vezes passa despercebido. E pra você que quer fazer algo parecido com esse. Vou dar uma dica aí. Dica do emílio. O que acontece. Esse banheiro canadense. Tem gente que pega essa pia aqui. Uma única pia. E bota dentro do banheiro. Então vamos supor. Eu tenho dois quartos aqui. Então quando uma pessoa dessas aqui vai utilizar. Vai escovar os dentes. Um exemplo. Aí tem gente construtor. E tem gente projetista. Que pega essa pia e bota lá dentro do banheiro. Então a pessoa fica. A outra pessoa do banheiro. Do quarto no caso. Fica esperando a pessoa acabar tudo que tem que fazer lá dentro. Pra tipo se maquiar. Pra escovar os dentes. Se arrumar. Se olhar no espelho. Então fica um banheiro tipo todo fechado. Então o que é legal. O legal instrumento é isso. Você deixa essa pia aqui no lado de fora. Então eu posso. A mulher pode se maquiar. A gente pode escovar os dentes. Se arrumar. E aqui na parte íntima. Aí sim. O banheiro é compartilhado. Ok. O banheiro está compartilhado. Mas aqui eu tenho uma porta. Pra você entender melhor. Aqui eu fechei. Estou isolado. E ali o povo está vivendo normal. Tá bom? Então a dica aí pra você. Que está construindo. Ou vai construir. Vou falar com o seu arquiteto ou arquiteta. Lembra de. Se caso quiser fazer o banheiro canadense. Que é compartilhado. Lembra dessa dica. Tá bom? Então aqui ó. Tudo de primeira nessa casa. Aqui essa esquadria. Não é aquele alumínio preto nem branco. Isso aqui é aço nox. Então tudo que é inox. É mais caro. O vidro. No vidro. Também de qualidade. Ducha lorizete. Que são vários estágios também. Então. Aqui também. Bás sanitário. Selic. Selite. No caso. Selic. Selic é uma taxa de juros. Desculpa aí o pessoal. Que é médico essas coisas também. Mas vamos lá. Vem pra cá. E eu vi a tira direto aqui por dentro mesmo. Então aqui é o outro quarto também. Igual aquele quarto de lá. Pré-disposição de ar-condicionado. Cortineiro. Do mesmo jeito. Tudo de primeira de qualidade. Daí daqui agora a gente vai para a suíte. A suíte master. Então a suíte master. Ele vem pra cá ó. Então. Bem interessante. Ela é bem espaçosa. Também com ar-condicionado. E que é interessante que nós temos aqui uma porta. Essa porta ela vai dar certo a parte de trás. Emílio. Essa casa tem piscina? Não. Mesmo porque o condomínio aqui tem uma piscina enorme. Muito grande a piscina daqui. Mas se você quiser fazer. Temos um espaço muito grande aqui atrás. Então caso você quiser fazer. Caso você quiser daqui ir para o espaço por meio. Você já sai daqui e vai para o espaço por meio. Tá bom? Ou que quiser ir para trás da casa. Já tem aqui. Tem uma varandazinha bem gostosa aqui. Já já vou mostrar para vocês a solução. Ali um touro que ele fez. Super show de bola. Eu nunca tinha visto esse touro. Ficou super chique. Tá bom? Então é bom. Eu sempre digo. Contrata um arquiteto. Contrata um arquiteto. Um profissional que entende. Porque sua casa vai agregar valor. Tá bom? Então falei aqui no quarto. Também tudo de primeira. E aí a gente vem para o closet. Vê o tamanho do closet. Fica aí Ivo. Só um pouquinho. Para mostrar o tamanho do closet aqui para o pessoal. Então veja. Então. Ivo está lá. Tem todo esse espaço. Deixa eu dar o espaço. Aqui você tem uma noção aqui. Um closet grande. E aqui já vem a suíte master. Tá beleza? Então daqui e daqui. Vou mostrar essa bancada. Muito bonita. Esse mármore. Tá certo? Então desse mármore. Desse granito. Eu vou falar com você já já. Vamos aqui que a gente vai tirar já. Para a cozinha. Tá certo? Então daqui. Você vê que ela é isolada. Tipo se você estiver fazendo a comida lá na cozinha. Esse negócio todinho. Não vai estar interferindo para cá. Cheiro. Essas coisas. Porque é tudo separado. Então aqui ó. Paz da cozinha. Muito legal. Um espaço muito grande. Dá para você fazer aqui. Colocar aquela mesa grande que você quer. Geladeira. Fogão. Aqui é a parte da área de serviço. Eu não vou mostrar. Aqui é uma coisa simples. Então aqui ó. Toda nos alisais. Toda casa. Todas as portas tem alisal. E aqui vamos falar agora desse granito. O nome desse granito pessoal. É o quartzo branco. Emílio. Por que você falou tanto de granito? Por que você quer destacar? Porque vocês tem que ter cuidado. Quando for comprar. Quando for comprar o granito. Às vezes tem os granitos claros. E eles são bonitos também. São muito bonitos. Granito claro. O grande detalhe. Quando você botar o granito claro na cozinha. É que ele mancha. Ele absorve. Você cai um café. Cai um extrato de tomate. Um suco de uva. Até o próprio vinho. Ele cai em cima do mármore. Que é mais claro. Ele é poroso. Ele absorve. E vai manchar a tua pedra. Então a tua pedra nova. Zero quilômetro vai ficar manchada. Você vai ficar triste. Então tem alguns mármos. Alguns granitos no caso. Que eles não pegam mancha. Então o branco absoluto. Ele não pega mancha. Mas o nanoglaze. Ele não pega mancha. Mas ele é muito caro. Tá certo? Então esse aqui é um preço. Eu falo do preço de marmoaria. É um preço justo. É um preço mais em conta. Mas é um branco. No caso. Que ele não mancha. Tá certo? Então fica aí uma dica do Emílio. Quando você for comprar. Procura. Se não quiser comprar o máscara. Que é o nanoglaze. Ou o branco absoluto. Você vai no quartzo branco. Porque também. Vai ficar muito bonito o acabamento. E não vai manchar aí a tua pedra. Beleza? Então voltando pra cá. Uma cozinha bem generosa. Essa parte de janela. Que eu gosto muito. Que você abre. E aqui é muito bem ventilado. Vamos conhecer agora. A parte do espaço gourmet. Então o espaço gourmet é muito legal. Que ele já tá. É... Agregado aqui a cozinha. Então você tem da cozinha. Você sai da cozinha. Já tá no espaço gourmet. O que eu tinha falado lá na frente. Se você já acompanhou desde o início. Eu falei que lá da frente. Você vai poder vir entrar direto pra o espaço gourmet. E você vai entrar pela essa porta aqui. Então de vez você ir lá pela casa, né? Pela principal. Dentro da casa. Você não precisa. Entra por aqui já nessa porta. Já tem espaço. Já tem um acesso aqui. A... O espaço gourmet. Aqui é um granito preto. O preto absoluto. E ficou muito bonito aqui. Essa parte do churrasqueiro também. E essa casa é zero quilômetros. Vocês estão observando. Nunca ninguém morou. A casa nova zero. Toda no porcelanato. Várias tomadas aqui pra você fazer o seu painel também. Tá bom? E aqui nós temos um banheiro isolado. Certo? Então aqui. Quem tiver aqui não vai utilizar o banheiro dentro da casa. Vai utilizar esse banheiro exclusivo aqui do espaço gourmet. Essa pedra também, ó. Muito bonita. Né? Essa pedra aqui. Esse porcelanato na realidade. É um porcelanato. Ele tem uma densidade também. Então aqui um exemplo. Nesse espaço aqui. Junto com a cozinha. Eu também vislumbro. Eu penso uma ideia diferente aqui também. Tá certo? Mas se você quiser saber essa ideia. Venha pra cá. A gente troca uma ideia. Eu também te digo uma ideia que pode agregar mais valor. Já tá bom. Mas pode agregar mais valor. Mas você tem que vir pra cá falar com a gente. Pra eu te mostrar. O que eu tinha falado pra vocês, pessoal. Esse todo. É um todo muito legal. Eu nunca tinha visto essa composição dessa forma. Ele colocou a parte acrílica na parte de cima. Tá certo? E aqui na parte de baixo ele botou essa palhinha. Então assim. Ficou uma coisa bem rústica. Uma coisa muito gostosa. E toda a parte externa da casa. Tanto as paredes do muro. Como a parede da casa. Vem cá aí. Vou mostrar. Todos eles aqui tem essa textura. Então essa textura. Ela vai dar a hipermeabilização da sua casa. Chuveu. A água não vai entrar. Tá legal? Então assim. A durabilidade vai ser muito maior também da pintura. E vindo aqui da parte do quintal. Nós já temos aqui a parte de chuveirão. Tá bom? Toda solta. Dos dois lados. Como já falei. Cisterna. De 5 mil litros. Caixa d'água em cima. Mais 2 mil litros. Então uma casa assim. Excelente. Opção pra você aqui na cidade de Garanhuns. Recapitulando. Aqui o tamanho dessa casa. Essa casa. Ela vai ter 190 metros de área construída. 190. O terreno dela. Ela tem 14 metros de frente. Com 30 de fundo. Estamos aqui. São 3 quartos. Sendo 3. Uma. Suíte. Uma. Máster. Suíte. Máster. E duas. Com a suíte canadense. Então. Entre em contato comigo. Entre em contato com nossos corretores. Que realmente nós temos a opção certa. Para você aqui na cidade de Garanhuns. Tá bom? Então. Lembrando sempre. Manda-se na imóvel. O seu melhor vestimento é aqui. Música Música